Uma criança com autismo, a gente pode falar o que for para ela, mas a gente tem que falar baixo, devagar, para que ela possa entender o que a gente está falando. Nunca permita não saber, porque existe sempre uma maneira da gente explicar que você possa entender. E entender como o seu filho funciona é o poder mais eficaz para você poder ajudar ele. Quando eles dizem, quando não entender, o médico fala alguma coisa, fala assim, você podia explicar para mim de uma maneira que eu consiga entender? Por favor, tenta colocar isso, nem que seja, desenha, me faz um desenho, me dá um exemplo do que é isso na prática. Por isso que eu gosto sempre de dizer assim, me dá um exemplo quando uma pessoa conta uma coisa. Então vamos lá. O que é sensorial, mãe? Uma criança com autismo, ou um adulto com autismo, o autismo é processado na formação do cérebro. Para a gente ter uma ideia, é durante a gestação. Até o quinto mês, para você ter uma ideia, a criança está pronta, está prontinha, está pequenininha, está prontinha. O que acontece do quinto mês ao nono mês é uma lapidação, porque a criança quando está toda pronta, o cérebro tem muito mais neurônio, muito mais material do que o necessário. Então o que se faz do quinto ao nono mês? O próprio organismo vai lapidando o excesso de material neurológico. O que acontece com o autismo é que esse excesso, nasce com esse excesso. Então fica uma comunicação atrapalhada. Então o que acontece, por exemplo, você está falando do sensorial. Toda pessoa com autismo, ela tem uma hipersensibilidade. Então é como se fosse um excesso de neurônios captando um excesso de estímulos. Muitas vezes as pessoas com autismo são confundidas com crianças de TDAH, pela questão da agitação. Mas a agitação deles é diferente. É uma agitação, é uma sensibilidade sensorial com os sentidos ao que está em volta. Vou dar um exemplo. Criança com autismo, se você falar alto, ela tem uma sensação de que você está quase agredindo fisicamente. Se você tocar, ela tem a sensação de que você está batendo. Então é uma hipersensibilidade. Junto ao toque, como ao pai do sensorial. Ao toque, à audição, à visão, tudo. Tudo dele tem que ser menos. Um som muito alto, uma música muito alta. Tudo para ele é como se o mundo para uma pessoa com autismo é um mundo com excesso de estímulos. Então uma criança com autismo, a gente pode falar o que for para ela, mas a gente tem que falar baixo, devagar, para que ela possa entender o que a gente está falando. Se tiver, por exemplo, uma briga dentro de casa, pode não estar nem perto dele. Ele tem a sensação de que está apanhando. Então é muito importante que a gente entenda que o sensorial é hipersensibilidade. Então quando você tiver que falar alguma coisa, fala baixinho. Por isso que muitas vezes você está falando com uma pessoa que tem autismo, ele começa a sacudir a cabeça, sacudir a cabeça, porque aquilo está entrando de uma maneira como se fossem agulhas. Dói. O mesmo acontece para a pele. É muito comum uma mãe se deparar com o filho no inverno, está frio, bota o casaquinho para ir para a escola e ele volta sem. Porque dependendo do tecido, ele tem aquilo como se fosse um incômodo. Então a criança com autismo tem muita dificuldade com roupas, tem que ver roupas muito leves, que ele se adapte melhor. Então todos esses detalhes sensorials tem a ver com isso, com o que ele sente, com o processo de sentir as coisas. Sentir tudo, tanto o som como o toque. Quando você tiver que falar, não pega assim, pousa a mão muito suave. Filho, vem cá. Porque se você pega isso aqui, ele tem uma hipersensibilidade, como se aquilo fosse quase um choque. Toda vez que eu sinto que tem uma criança com autismo no ambiente, eu nunca tento fazer um contato forçado. Se a mãe fala assim, ai, dá um beijo na Bia. Eu falo, não, vou beijar não, não te conheço. Sempre uma questão assim, porque ele vai vindo. Porque ele tem muito medo, é um excesso de informação. E tem uma coisa muito importante, que a criança com autismo, ele não tem, ele não processa, ele não tem as habilidades para fazer o contato social. Então ele olha para você, ele não faz a leitura, se o que ele está falando está te agradando ou não. Ele não faz essa leitura, se você está com tédio de estar ouvindo o que ele está falando. Então ele não consegue fazer essa leitura. Por esse excesso de material no sistema neurológico, ele custa um pouquinho mais a entender as expressões faciais. Que isso é o que a gente vai ajudar. A gente vai ajudar ele a desenvolver isso. Se tiver histórico na família de autismo, seja de um lado, seja de outro, a gente também tem que observar. Porque às vezes você tem um filho com autismo muito grave, mas ao mesmo tempo tem uma história de autismo na família, que é um pouco mais leve. E isso aí tem variações. Mas, por exemplo, na época que tinha parto a fórceps, eu tive um paciente que ele tinha um autismo moderado, e aí todo mundo dizia que não tinha nada na família. E aí quando eu conheci o pai dele, o pai era um asperte, que é um tipo de autismo sem muitas alterações cognitivas, ou zero alteração cognitiva, e que eu via que a genética vinha dali. Pelo fato dele ter feito um parto a fórceps, a gente entendeu que aquilo pode ter contribuído para essa manifestação do autismo ter sido um pouco mais visível, com mais disfunções. O grande foco do tratamento é habilitar essa pessoa que tem autismo a ter uma independência, no sentido de autocuidado, de se tomar suas medicações sozinhos, de ter a sua higiene sozinho. Isso é o grande desafio dos pais que têm filhos com autismo. Principalmente quando ele tem uma hiperatividade física, porque as pessoas confundem hiperatividade física com hiperatividade mental. Então ele tem hiperatividade física, muitas vezes, e ele tem um hiperfoco. Ou seja, o asperte é muito dado a ter um talento específico e ser muito hiperfocado em determinados assuntos ou em determinadas ações. Por isso se faz confusão. Mas quando você examina direitinho, você vê que no asperte existe a questão da interação social que é muito difícil. E no caso do TDAH, não. O TDAH interage socialmente. Ele pode cometer gafes no sentido da distração, mas ele não tem essa dificuldade de olhar no olho, de manter uma conversa. Então existem escolas, e existe ainda, que comparavam o TDAH, principalmente desatentivo puro, como se fosse um tipo de autismo. Mas a gente até hoje ainda não conseguiu provar isso. Mas tem quadros que realmente ali no desatentivo puro pode ficar numa dúvida diagnóstica que tem que ser bem estabelecida. É aquele autismo clássico que repete as coisas, que balança muito as pernas, que tem movimentos estereotipados. Então é um quadro que fica muito claro para todo mundo.